Oi gente, bom dia pra vocês, hoje é sexta-feira, tô iniciando mais um vlog aqui porque eu quero estar sempre postando Tô vendo que vocês estão amando o vídeo direto e aí vou tentar postar o máximo que eu puder Aí já tô iniciando aqui esse vlog E também já vou fazer hoje um vídeo de divulgação da coleção nova de Henrique, que eu ainda não tive tempo, gente Já é sexta-feira e essa semana foi bastante vídeo de divulgação, tô muito feliz com isso Muito agradecida e agradecida também aí pelo sucesso, gente, da coleção Já foram duas coleções que foram feitas, né, da coleção Mariana lá da Dulce Comé, a coleção inspirada em mim E vocês representaram, compraram tudo Essa semana ela postou o quê? Ela postou, acho que não foi dois dias, já esgotou de novo E muitas de vocês entrando em contato comigo, Mari, não tô conseguindo fazer o pedido lá da tua coleção E infelizmente, gente, é muito rápido o que tá esgotando Então, por conta do valor também, né, gente? Muito valor maravilhoso e as peças lindas Então, assim, quando é aquele famoso bom, bonito e barato, vocês já sabem que é muito difícil Mas, assim, cada semana que passa ela tá tentando aumentar ainda mais a quantidade de peças pra estar atendendo todas vocês, tá bom? E é isso, obrigada aí, gente, já estamos chegando em 23 mil inscritos aqui no canal Eu tô mega feliz, tão animada, vocês não têm noção Tão feliz E, assim, eu tenho muito que agradecer a vocês e pedir a ajuda de vocês Gente, vocês que não são inscritos, se inscrevam aqui no canal pra me ajudar, gente, a bater a meta de 30k rápido Eu falei que ia ter comemoração novamente e vai ter, viu? Então, gente, não deixe de se inscrever, isso me ajuda muito Deixa o like, vocês que já são inscritos, que isso me ajuda muito também E não esqueçam de comentar aqui embaixo, comenta qualquer coisa pra ter bastante comentários Então é isso, bora pro vídeo que tem muita coisa pra fazer aqui Meninas, olha só, as calças foram um... Minha gente, olha isso aqui, bolacha, que tem um menininho comendo aqui Foi logo antes de eu ir embora, deixa eu acender as luzes Tá uma mega bagunça, tinha bastante pedidos ali separados Já entreguei a maioria Aí aqui tem dois pedidos que é pra quarta-feira já embalado Gente, as calças fez um sucesso Ontem muita gente veio atrás Eu não fiz provador, eu não me atentei, minha gente Mas, ó, eram dois tipos de calça Tem esse aqui, que é outro modelo também E eu não me atentei a isso O que eu fiz foi esse, ó E, gente, que sucesso Eu tô muito feliz Graças a Deus Shortinho saiu bastante Olha só, tanto que ficou essa mega bagunça aqui em cima Que eu vou arrumar agora O pessoal tá vindo muito atrás Olha só, essas peças antigas De pé saída de banho Canga O pessoal tá vindo muito atrás Graças a Deus eu tô vendendo Só que eu tinha Eu tinha colocado tudo na caixinha lá atrás Porque eu não tava vendendo, né? Por causa do tempo frio Mas é isso Olha só, gente As blusinhas de tricô Só ficou essas duas Peraí, deixa eu mostrar Ficou essa E a rosê Essas duas Aí essa ali que tá na maniquim Que tem essa manguinha Eu trouxe aquelas cores, gente Vendeu tudo Só tem essa rosê também Vendeu tudo E essa vendeu duas E tem duas Mas, assim, gente Sério Tricô Vende demais Sério Aqui na loja Principalmente Aí tem essas Que eu ainda não mostrei muito Não fiz muita divulgação Mas vou deixar elas aqui Na parte da frente E é isso Shortinho Estamos bem abastecidos Aqui atrás já começou a sair, ó E é isso Vou organizar As araras estão assim Tem vídeo pra fazer, ó De Henrique Dos vestidos novos Que chegaram Vou fazer hoje Vou só organizar a loja Deixar a loja bem organizadinha Bem cheirosinha Limpar E vou começar a fazer O provador E também, gente, ó Tem dois pedidos Pra separar aqui De t-shirt E é isso O dia vai ser bem corrido Então, olha só Acabei de passar pano Varrei tudo, ó Olha como que tá Deixei tudo bem organizadinho E eu acho que eu vou separar Vou almoçar logo, né Vou separar uns pedidos Do atacado E vou almoçar Depois do almoço Eu faço o vídeo De o provador Olha só Como tá tão arrumadinho Queria mostrar lá A vitrine Pra vocês Pera aí Eu vou tentar mostrar Vê se dá pra ver Porque tá tão linda Que vocês não tem noção Olha só Como que tá De trinta Olha que calças Maravilhosas, gente Lembrando todos os fornecedores Disponíveis Na minha lista De fornecedor Olha essa Que linda Maravilhosa Gente, cheguei aqui na loja Olha a situação da mulher Vim de moto Na lama Como vocês já sabem Na chuva Aí me molhei toda Já troquei aqui a calça Peguei uma das calças Aqui da loja Porque eu tive toda molhada, né Não dá pra ficar molhada Aí a blusa Vou pegar uma blusinha também Pra não ficar molhada E vou organizar Hoje eu me atrasei Porque eu tive que fazer Depósito de fornecedor, né Aí cheguei agora Na loteira E com a demora Mas é isso Vou ficar na loja Acho que até uma Duas da tarde Oi, pessoas Como é que vocês estão? Hoje é Quarta Terça Terça-feira Tô perdida Não, terça É, terça-feira Minha gente, tô perdidinha Mas, gente Eu tô tão feliz Ontem eu não abri a loja Não postei vídeo pra vocês Que foi na segunda-feira Ontem, né E só que hoje Eu já tô aqui A todo vapor Pra postar bastante coisa Pra vocês Ai, eu tô tão Gente, ontem Eu não Não abri a loja Eu vou explicar porquê Não abri a loja Porque foi um dia Que eu Graças a Deus Eu fui Em outra cidade aqui Chamada Santana do Ipanema E eu fui lá Resolver algumas coisas Porque Precisando Algumas coisas lá pra casa E aí eu fui Comprei uma TV De 50 polegadas E, gente Eu vou gravar tudo Pra vocês Fiquem tranquila Vocês ontem Lá no Instagram Mari, grava mais tua rotina A gente gosta De ver a sua casa A tua rotina fora Eu tenho pouquíssima rotina fora Certo Eu tive ontem Poderia ter gravado pra vocês Comprando tudo Os móveis É, né Mas eu nem sabia Que eu ia comprar Ontem eu fui Eu tava Alguns probleminhas Mas já passou E... Só que, gente Comprei Comprei Fui buscar minha TV Aff Ó, gente Eu tô tão feliz Cada realização Assim Aff Por isso que eu falo pra vocês Não desistam Não desistam Por favor Não desistam dos sonhos de vocês Continuem lutando Continuem trabalhando Porque é muito gratificante Gente, sério Toda hora eu olho Já somos 23 mil Aqui no canal E eu tô, sabe Muito feliz Obrigada a todas Consegui comprar uns móveis Pra cozinha Comprei Coisas de decoração Comprei Comprei o centro E aí vai chegar O sofá novo Da minha sala Que mais O sofá Vai chegar o sofá Aí comprei Dois móveis Pra cozinha Comprei O centro Da sala Acho que é assim Centro Aí comprei Duas bancadas Pra mandar fazer Aquele balcãozinho Lá da sala Da minha casa Depois eu vou mostrar Tudo lá pra vocês Vou fazer um vídeo Vou iniciar um vídeo Vou começar a gravar Rotinas lá em casa também Mas a rotina é mais A noite quando eu chego Minha gente Não tem jeito Mas gente É óbvio Vou mostrar tudo pra vocês Toda a realização Assim da minha vida Tudo que for acontecendo Não só aqui na loja Mas vou estar mostrando Tudo Eu deixei a loja Bem arrumadinha Deixa eu ver No sábado Bem arrumadinha mesmo Tá tudo bem organizadinho Aí a única coisa Que eu vou fazer É trocar a vitrine Que eu não troquei E vou limpar o chão Aí deixa eu mostrar Aqui pra vocês Meninas Tô separando aqui Esse pedido De 15 peças Que é pra uma inscrita Minha A primeira compra Aqui pra perto Muita gente já me procurou De Arapiraca De Maceió Mas gente É bem pertinho mesmo A menina que eu vendi Provavelmente ela vai assistir Mas ela mora Bem pertinho de mim Então eu vou enviar Pelo uma van Pra ela E ó O estoque de t-shirt Acabou quase tudo Alguns modelos Esgotou todos Ficou só Aqueles outros ali E é isso Tô separando esse Tem um outro pedido Pra me separar ainda Mas tá aqui Porque eu tô esperando Chegar Abrir o saco Das novas Pra colocar aqui Outros modelos Que não tinha E aqui chegou Dois pedidos meus Gente Cês não tem noção Gente Esse pedido aqui Ó Ele já Era pra ter chegado Semana passada Aí não deu Entregaram em outra excursão Aí voltou Aí ela me ligou ontem Falando que não tinha conseguido Pegar o pacote E enviar pra mim Pra enviar pra mim Né Só que Minha gente Do nada Eu já tava sem esperança Que ele ia vir Porque ela disse Que não conseguiu Aí eu falei Ah também não vou querer mais Vou querer o dinheiro Mas é um fornecedor antigo Juro Eu compro com ele Desde quando eu abri Minha outra loja Que era lá No povoado Eu compro com ele Gente Tudo certinho Eu compro no box Em Santa Cruz Também Quando eu vou E assim São lindo É onde eu mais compro Cropped De tecido Né Que não é os de tricô E aí comprei mais tricô Porque vocês sabem Toda semana Vem muito tricô Pra loja Graças a Deus Toda semana chega tricô E toda semana esgota Muito rápido As peças de tricô Então aí comprei mais Tricôzinho Chegou meu pacotinho Que vocês não tem noção Aqui é calça alfaiataria Cropped Tem vestido Tem tanta coisa linda aqui Que vocês vão amar Esse fornecedor E esse fornecedor aqui É da lista nova De 50 reais Tá certo? Esse aqui ó Vou mostrar tudo No vídeo do novidade Pra vocês Aqui é da Miss Girl Que é os vestidos Olha só Os vestidos de Henrique Aqui é de uma cliente De uma inscrita Inscrita minha Que também comprou com eles E aí ela comprou Ela comprou as t-shirts Que é esse pacotinho dela aqui E aí eu vou mandar junto Com esse aqui ó Com esse pacote Os dois juntos E é isso gente Olha só Aí já vou também Deixar ele ali do lado Junto com meus pacotinhos Do Gente tudo isso aqui Foram pedidos Que eu fiz Acho que na terça-feira Olha só Tem esse 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 Ou esse não Esse aqui atrás E aqui ó Porque eu não consegui Terminar de embalar E aí eu deixo aqui Separadinho Porque no caso meninas São dois pedidos Tá vendo? Acho que cada um É 30 peças Aí eu separo os modelos Que tem E os que não tem Eu fico esperando A nova remessa chegar Pra poder separar E já embalar Como aqueles ali ó Aí aqui chegou Olha a quantidade de t-shirt Que chegou Graças a Deus Chegou mais Aí vou Ver tudo Arrumar tudo gente Graças a Deus E agora Acho que vou Começar a organizar As coisas do As peças novas Postar nos status E é isso Bora lá Gente Olha só Tá mega baguncinha Esse modelinho Que chegou Só ficou essa azul E essa roxinha Vendeu as outras duas Essa tá aqui Ainda pra me arrumar Colocar preço Os casaquinhos também Aí tem esse aqui Que eu vou Abrir agora Pro Pro outro Gente Não arrumei a loja Não varri a loja ainda O casaquinho que tava aqui Já vendeu Aquele preto Que é de tricorzinho Vendeu E agora Acho que eu tenho Só dois dele Mas vou cuidar aqui Tenho que arrumar a loja ainda Vou comprar água ali né Que eu não posso ficar Sem tomar água E almoço Mas vou fazendo tudo aqui Hoje não fecho Não vou fechar Na verdade eu nunca mais fechei Gente Pra horário de almoço Oi pessoas Bom dia Bom dia Como é que vocês estão? Eu tô assim Mega feliz Mega agradecida né Com tantos e tantos problemas por trás Só Deus sabe do nosso coração Como ele tá Mas Toda manhã Eu decido Estar bem Estar feliz E correr atrás de meus sonhos Que são prioridade na minha vida É família Deus primeiramente Família E meu trabalho Que eu amo tanto E tanto me ajuda Então Gente Vocês não tem noção Eu tô tão corrida aqui na loja Eu tô tão feliz Sério Às vezes eu nem consigo Acreditar Nas coisas que Deus Tá realizando na minha vida Então só tenho a falar pra vocês Meninas Não desistam noção Não desistam dos seus sonhos Corram atrás Mãos de Deus É se doar É se doar É merecer tudo que Deus tem pra nos dar Porque a gente também Se você ficar parada Deus também não vai lhe dar nada Então faça a sua parte Que Deus faz a dele E pra tudo acontecer A gente só precisa disso De Deus Então gente Foquem mais em Deus Às vezes a gente foca em tantas outras coisas do mundo E esquece do principal Que é Deus Nada acontece sem a permissão dele Então se ele disser não É não E se ele disser sim É sim Então assim Se vocês merecer Gente Olha É isso gente Vocês não tem noção Da correria que tá aqui Tantos pedidos do atacado Olha isso aqui ó Já tem todos esses Eu tenho tudo pra fazer endereçamento Não consegui limpar a loja Desde ontem E eu tô numa correria Que só Deus sabe E só Deus sabe também Como eu tô agradecida gente Tantas coisas acontecendo na minha vida Eu vou mostrar pra vocês Vai ter vídeo Consegui comprar bastante coisa Lá pra casa Assim minha cozinha em questão Tô conseguindo fazer minhas coisas devagarzinho As coisas estão acontecendo E eu estou muito, muito feliz Muito feliz mesmo Só tenho a agradecer a Deus A vocês que estão aqui comigo E agradecer a Deus Por poder motivar E ajudar tantas pessoas Claro que Através de mim Deus apenas me usa Né Pra motivar vocês Pra mostrar a vocês O que vocês precisam É Mostrar o poder dele Na vida das pessoas Porque tudo isso Como eu acabei de falar É poder de Deus Nada meu Tá Então assim Se vocês também querem Comece a dobrar seus joelhos Entregar sua vida Na mão de Deus Porque gente Deus pode fazer Coisas que Sério As vezes eu fico olhando assim E eu digo Meu Deus Como que o Senhor pode fazer Eu consigo ver Eu consigo entender O agir de Deus Aqui na loja Muitas vezes Eu venho E eu preciso de Tanto Eu falo Eu nem preciso falar E parece que Deus já sabe O que eu preciso E do nada As coisas vão acontecendo Assim pra mim De uma forma extraordinária Pra vocês terem noção O agir de Deus É impressionante Gente Tipo assim Quando Deus fala Que ele Ele vai fazer isso Por você Não tem quem tire Não tem Ninguém Porque quando Deus Diz que vai te honrar Ele te honra Então gente Dobre mais seu joelho Entregue nas mãos de Deus Corram mais Atrás de Deus E não de coisas Mundanas Muitas vezes Tipo assim Tudo isso aqui Que eu tenho Minha loja Tudo isso me leva Pra mais perto de Deus Por incrível que pareça Meus sonhos Meus projetos Desde então Quando eu voltei A focar na minha loja Eu tenho me Me aproximado Muito de Deus E eu tenho visto Tudo que ele tem feito Na minha vida E é surreal É surreal Tem hora que Eu consigo enxergar E eu Meu Deus Eu não acredito Gente Não é uma coisa normal Isso Como assim? Sério Então gente Tente experimentar isso também Que eu Eu garanto pra vocês Que é a melhor coisa Que vocês vão fazer Na vida de vocês Em todas as questões Não só financeiro Em questão de realização Mas em questão interior também Ter uma certa tranquilidade Uma paz interior Deus nos proporciona Muita coisa gente Então eu acho que O principal tem que ser Ele sempre Pra que vocês Tenham sucesso Pra que vocês tenham paz Que vocês tenham uma vida mais Eu não sei Não sei me explicar Eu não sou muito boa Com as palavras Eu sou péssima na verdade Com as palavras Tem gente que fala Tão bonito né Eu não consigo falar Tão bonito Mas espero que vocês Entendam Tá? Então bora pra correria Porque aqui tá Uma correria Eu vou mostrar tudo pra vocês Como eu acabei de falar Olha já tem esse monte De pacote aqui Pra fazer endereçamento As t-shirts estão Do mesmo jeito chegar Eu não consegui Separar nenhum pedido Isso aqui é da Que eu fiz O final de semana né E aqui chegou Eu não consegui arrumar Já vendemos Graças a Deus Olha só Desde ontem A loja vende muito Essas blusinhas Vocês viram Chegou Cadê? Deixa eu ver se tem Ó Só ficou essa gente Vendeu tudo ontem Só ficou uma minha gente Tinha da semana passada Tinha duas Delas da semana passada E chegou mais quatro Vendeu três ontem E a da semana passada Então no caso Vendeu quatro Os casaquinhos também Já saiu preto Muita coisa Short jeans Graças a Deus Olha só o tanto Que saiu ontem Tá ficando bem vazio Calça saiu Eu tenho um monte De pedido aqui Gente ó Separado Olha só como tá uma bagunça Vocês não se importam Eu vou arrumar Porque vocês falam Ai que bagunça Tem gente que fala Ai que bagunça Mas é correria gente Ali tem mais dois pedidos Pra me terminar Que é do final de semana E eu ainda não consegui É porque são Trinta peças cada Se não me engano E ali deve ter só um pouquinho Aí são modelos que faltam E aí eu coloco né Tem um vestido separado ali Aí tá do jeitinho Que eu cheguei ó O celular já tá no carregador Acabei de chegar Mas já tá no carregador Porque eu não aguentei Desde manhã Eu tô só respondendo o pessoal E pegando pedido Gente Olha a quantidade de pedido Que eu peguei tudo Pra fazer hoje E entregar ainda hoje É porque é uma bagunçinha Aqui nesse caderno E eu vou aproveitando Mas olha só Ó Pedidos Pedidos Aqui pedidos Já entrei nessa outra folha Ó Pedidos gente Muito pedidos Graças a Deus Aí a loja em caixão de araras Tá tudo organizado Vou tirar os cabites né Aí vou agora sim Correndo Mas vou mostrar pra vocês Vou limpar a loja Deixar a loja bem limpinha Que aí eu começo a separar Os pedidos do atacado E tem que fazer provador Das novidades que chegaram Mas bora lá Pra correria comigo E tem que fazer provador Música 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 Cansada estou, mas a loja está limpa, limpíssima. E aí agora, o que eu falei pra vocês? Vou começar a fazer o que eu disse, né? Vou começar a organizar tudo aqui do atacado. Minha tia vai vir fazer o endereçamento duas horas. E aí ela faz... Ih, duas horas vai dar tempo. Não, eu falo pra ela vir um menos uma hora. Aí até umas três horas ela tem terminado o endereçamento. E eu faço o meu provador quando ela estiver aqui. Porque agora a parte da manhã vai ser só pra resolver o negócio do atacado. Então, bora lá. Mostrei pra vocês, né? A loja tá bem limpinha, ó. Bem limpinha mesmo. Passei pano, tá bem cheirosa. Dá um cheiro que vocês não têm noção, não. Tá cheirosíssimo. Essa vitrine, tô apaixonada. Amei as peças novas. Quero, tô louca pra fazer provador, né? Mas tá difícil. Porque tá corrido. Olha só, gente. Eu não tenho como agradecer tantas vendas. Toda semana chega novidade aqui na loja e vocês veem. E tipo assim, as araras só vivem assim, ó. Vazias. E isso me dá... Sério, eu não sei nem como falar. Mas eu já não tenho muito o que falar. Olha só. O provador tá tudo organizadinho também. Tive tempo nem de ligar a minha caixinha pra dar um somzinho. Ó. Tcharam! Loja limpa! Ai, gente. Isso aqui é meu xodó, hein? Imagina, porque eu tenho tantos planos pra loja. Futuramente. Então, ai, vocês não tem noção de como vai ficar tudo. Em nome de Jesus. Bora lá cuidar. Tcharam! 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 como veste super bem. Nova, bem blogueirinha, né? Olha que coisa mais linda essas calças, gente. Perfeito. Então, vão acompanhar. Vou postar vídeo hoje lá no YouTube pra vocês. E também tô postando tudo aqui na loja da Boutique Ana Flor. Meninas, próximo look aqui mostrando pra vocês. Tentar mostrar, né? Deixa eu baixar mais um pouquinho. Gente, eu tô incrivelmente apaixonada nesse crópede, sério. Bem minha cara. Vocês sabem que eu amo crópede. E olha só como que ele veste super bem. Deixa eu arrumar aqui. Vou tentar mostrar pra vocês aqui na parte de trás. Olha como veste muito bem. Tanto short quanto o... Eu deixei ele mais curtinho aqui, mas ele fica maior. Mas, ó, gente, veste super bem. Tanto o crópede quanto o shortinho em alfaiataria, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, tenta mostrar melhor pra vocês. Muito perfeito. Eu tô apaixonada neste look. Lembrando que o fornecedor tá disponível na lista nova, na lista de 50 reais. Fornecedor do crópede e do short. Lembrando que coloca aqui pra mim. É... Eles têm calça alfaiataria, vários modelos, vestido, tem crópede, tem muita, muita coisa. Então, um fornecedor muito, muito bom. O crópede tá saindo a 45 aqui na loja e o short 65. Gente, vim aqui só finalizar o vídeo aqui pra vocês. Ó, tudo ficando pronto. Minha tia tá ali arrumando tudo. E eu cansada. Já fiz provador como mostrei pra vocês. Minha gente, prestem atenção na quantidade de pacotes que teve do atacado até hoje. Porque eu ainda não consegui pegar o resto dos pedidos. Mas olha só isso, gente. Tudo isso é atacado das t-shirts que eu tô enviando hoje no correio, ó. A maioria já tá com o endereçamento tudo certinho. Cansada. Alguns ainda falta aqui, ó. Esses dois também ainda falta colocar, que são os maiores. E, gente, muita gratidão. Olha só. Só acho que uns três dias pegando pedido. Olha isso. A quantidade de pedido, gente. Tô muito feliz. Então, muito obrigada a vocês, meninas, que me compraram aí no atacado. Obrigada pela confiança, viu? E é isso. Só gratidão. Pneu provador agora, gente. Que peças lindas, certo? Tô incrível e maravilhada com as peças. Veste muito bem. São perfeitas. E é isso. Amei. Espero que as meninas aqui, minhas clientes, quer dizer, na verdade, já gostam, né? Que a gente já vendeu. Então, já vi que vai ser sucesso. Então, é isso. Vim só finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, isso me ajuda muito. Vamos me ajudar aí a chegar logo nos 30k. Então, se inscreva no canal. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.